Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Aqui é o Ares em mais um vídeo com essa campanha dos teutônicos e a gente vai ter um cerco aqui. Vamos atacar logo a cidade? Mérboa não. Assim tá bom. Estou vendo. Mérboa não. E vamos derrubar essa aqui. E lá vai a pancadaria. E vamos derrubar o portão deles. Nem adianta. Isso aqui é um... E as pedras estão atingindo aqui o objetivo deles. Vamos dar aquela acelerada básica. E os arqueiros ainda estão atirando. E vamos derrubar o portão deles. 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 O que deveria estar bastante confiado? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai cair agora. Eu passei por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já consegui uma boa vantagem aqui. Derrubei aqui. Tchau, tchau. 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 O que é isso? E que vitória hein irmãos, que vitória! Pronto, o exército chegou, ocupou. Pronto, o exército chegou. O exército chegou agora. Vamos pegá-los aqui. Vencemos. Perdi uma unidade aqui. Mas ocupei um castelo poderoso. Comandante. É uma coisa grande e gloriosa para servir seu povo. Tomamos a capital do Sacro Império. Volta a região de Métis. Comandante. O que o Ducado da Bretanha perdeu ali. Esse exército deles pode tomar ali fácil. Aquela região ali com facilidade tremenda. O problema. E olha a quantidade de soldados suíços aqui na região da Alemanha. Se aproximando decisivamente da região da Bavária. Não posso perder não. Não posso perder não. Não posso perder não. Não posso perder não. Esperar a passagem deles ali para ver o que eles vão fazer. A Astrásia. E vamos passar esse turno analisando o que a gente vai fazer. Meu exército de ajuda da Béria está chegando ali. Ingleses. Aragão. Vamos ver como vai ficar quando chegar lá em Portugal. Sim. あamos. Vamos ver como vai ficar. Agras distance. L esteラgo. Leon, tranquilo, não? A região de Metis estava derrotada em Frangales, mas foi só culpa mesmo. Refrescimento garantido das tropas. Refrescimento quase total das forças. O meu exército de Ashen vai dar um repurchamento rápido aqui, por causa dessas unidades. Eu quero Alves para trás. Volta para trás. Olhe para as defesas! É o seu comando. Caramba! A região de Metis vai ajudar bastante nisso. E onde estão Augsburg? Cadê aquelas unidades? Eles desceram para cá, para Basel. Estão vindo para cá esses marotos. Olha só, eles vão tentar atacar Augsburg. Estão me preocupando de uma traição ali, né? Enquanto os meus exércitos estão fazendo o que fazem de melhor. Estão atacando cidades e tomando para a ordem. Comida não precisa manter um negócio de comida aqui. A já está ali, pra mim. Enquanto os meus exércitos estão pegando. Não vou escapar. O meu exército de Ashen vai solicitar isso. Não vou escapar. Agora eu vou escapar. Não vou escapar. Vamos lá. Não vou escapar. O meu exército de Ashen vai procurar. Cerquei esse pio Nossa, ela é rápida Vou ocupar a região e já A gente vai atacar A gente vai atacar A gente vai atacar A gente vai atacar Que batalha rápida Foi aquela do Tomás Piel Vou tentar ver se eu consigo atacar algum exército cantão Mas alguns dizem que eles vão atacar alguma cidade Eles estão com exércitos muito concentrados ali Eu não posso mandar uma tropa só Se não eu vou ser o freeman Emboscada e vou A região de Metz foi Ocupada Eu dei aquele gás até que Spears De Frankfurt Vou descer até Olha quantos exércitos eles tem Quantas tropas Muita gente Cara Aqui em Augsburg Eu estou bem definido aqui numa defesa da cidade Nem estou precisando de torque ninguém E aí 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 Chegamos ao momento certo. Vamos atacar o Emirado de Granada. Garantir nossa recompensa no paraíso. Como posso te servir? Passei pelo reino francês, sou da França agora. E vamos seguindo. O Sacro Império perdeu. Os suíços que me surpreenderam, rapaz, com a quantidade de tropas. Os suíços que me surpreenderam, rapaz, com a quantidade de tropas. O que você me passa? Mulher Infiel. Estrasburgo. 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 Ouvimos para zurück. Os húngaros Tomei abusadinhos, hein? Vamos lá! Vamos lá ir pra Salzburg e defender aqui Eles têm uma passagem aqui pelos Alps que podem chegar ali rapidinho E vamos ver como Portugal Caramba, olha como esses caras estão fortes Ia ser demais se pudessem jogar com Portugal E Lisboa, poderosa Uma beija Cadiz, aquela região inteira cai Bater um pouco de muçulmano Caramba, olha só as ordens militares Aragão Já já vou olhar os de castela, rapaz Gostei desse negócio aqui, me deu até uma ideia Me deu até uma ideia Então galera, vou parar o vídeo por aqui Um forte abraço pra todo mundo Se inscreva no canal do Ares, fui Música Música